Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV e informações que chegam à redação da emissora, mais um trabalho de excelência dos policiais militares no combate ao tráfico de drogas no município de Nova Friburgo. Desta vez, uma inusitada atitude de um adolescente de apenas 17 anos detido, em razão do mesmo estar carregando consigo 12 papelotes de cocaína. É isso mesmo, meu amigo, minhas amigas telespectadores da Nova TV. Essa ocorrência aconteceu na rua Elisa Sertã, por volta das 21 horas e 30 minutos, ou seja, 9h30 da noite, no bairro Vila Guarani, que fica nas proximidades do Barripo. O jovem ficou desesperado quando percebeu a chegada dos policiais. Nisso, meu amigo, minhas amigas telespectadores da Nova TV, ele teve a inusitada e infeliz atitude de tentar engolir os 12 papelotes de cocaína para escapar do flagrante. Na verdade, em relação ao menor, não existe o flagrante, mas fato análogo ao flagrante, porque o menor não comete crime, mas ato infracional análogo ao crime, ou seja, uma analogia, uma comparação ao crime. Porque o jovem tem a pena de internação e não de prisão. Ele pode ficar no regime fechado, internado, no regime semiaberto, então ele não pratica crime, mas é fato comparado ao crime. É o que a gente chama, dentro do direito, fato análogo ao crime. Então, o jovem, desesperado, como já disse, meu amigo, minhas amigas telespectadores da Nova TV, tentou engolir os 12 papelotes de cocaína para escapar do ato infracional análogo ao flagrante. O jovem, então, foi conduzido, jovem de apenas 17 anos, como já disse, O menor infrator estava com 76 reais em dinheiro, mas o seu negócio ilícito, ou seja, a traficância deu zebra, ou seja, foi capturado e conduzido até a autoridade policial, que registrou ato infracional, análogo ao flagrante, o qual foi liberado naturalmente com a presença dos responsáveis e agora ele será obrigado a se apresentar diante do promotor de justiça, o qual vai ouvi-lo de forma informal e nisso decide ou não se vai apresentar a denúncia contra o menor. De qualquer forma, nos traz tristeza, né, em função de um menino, né, muito jovem, apenas 17 anos de idade, já tomando atitudes extremadas, tentando engolir a própria droga a fim de se livrar de um ato infracional análogo ao flagrante. Lembramos que estamos em mais de 17 municípios, uma área de mais de um milhão e meio de pessoas que recebem a sua força, a sua voz, o sinal da Nova TV. A Nova TV é a emissora que mais cresce no município de Nova Friburgo e região. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região. Nova TV é o que 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 é o que